É verdade, Maria estava certa, é verdade, Maria estava certa, é o filho, é o filho de Deus, Maria, Maria cadê você Maria, você estava certa Maria, Maria cadê você? A CIDADE NO BRASIL 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 Estou ali, completaram os dias dela e deu alunos a seu filho primogênico e envolvendo-o em faixas, reclinou o presério. Amém. 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 Amém.